Oi, lindezas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho mostrar pra vocês os produtos que eu uso no meu cabelo. Estou acompanhando os vídeos que eu estou postando recentemente. Neles eu falo que eu estou fazendo uma série, me mostrando, dando dicas de como crescer, dicas de tonalização, dicas de matização, dicas de produtos e assim por diante. Então, dessa vez, eu vou mostrar os produtos que eu uso e que eu recomendo pra vocês usarem, tá? Então, vamos lá. É bastante coisa e eu vou explicar como eu uso e como eu estou fazendo, já que vocês vão falar assim, nossa, mas pra que tanta coisa assim e etc, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui os que eu usei hoje. Por quê? Tem dias que eu uso um, tem dia que eu uso outro, eu vou intercalando os produtos, porque senão acaba muito rápido, então vou usando pouco a pouco os produtos, entenderam? Então, eu vou mostrar os que eu usei hoje e a forma que eu fui, que eu passei. Estou com uma sacola aqui, ó. Estou com uma sacola porque tem bastante coisa e vou deixar essa colinha aqui pra ficar mais fácil pra eu ir mostrando. Então, de shampoo eu usei CC Cream, é, vitamino, ácido, exclusivo, complexo, tal, tal, tal. Ele é tratamento e finalização da S.O.L.E.R. Brasil, esse CC Cream aqui. O shampoo, eu passei, ele é bem grosso, tipo um gel, sabe? Transparente. Então, eu passei ele duas vezes, porque eu lavo meu cabelo, eu não lavo uma vez só meu cabelo, eu lavo ele duas vezes pra eu sentir que meu couro tá bem limpo e cheiroso, sabe? Então, eu lavei duas vezes com ele. E eu também usei o tratamento que é o condicionador, o tratamento, são o shampoo e o tratamento. Vem esses dois aqui. Eu recebi eles da Cabeleza, tá? Na feira, quando eu fui na R.E.R. Brasil, eu recebi eles lá. Pra eu testar e falar pra vocês. E eu simplesmente amei, amei muito. Então, eu usei o shampoo, ok? O shampoo desamarelador da Lidscare. Esse aqui, ó, Blonde Me, o shampoo manutenção. Depois que eu passei esse que eu mostrei pra vocês, eu usei esse shampoo aqui, ó, da Lidscare. Eu passei ele, passei uma vez só, tá? Lavei. Depois que eu passei o shampoo, eu vim com a máscara da Miracle, é da Enze, a Miracle. Essa daqui, que foi sorteada no canal pra vocês, tá? Já usei ela praticamente toda, tá? Ela tem um cheiro magnífico. Daí eu passei essa máscara, deixei agir uns três minutinhos, tal. Passei, fui passando as mexinhas, assim. Aí depois eu vim com o tratamento desse CC Cream aqui, este, com o condicionador da Lidscare. Eu misturei os dois na mão e passei, fui passando mexinha por mexinha. Fora esses produtos, também uso o shampoo e o condicionador da Enze, da linha Miracle, que é pra cabelos descoloridos. Este shampoo e o condicionador, então, hoje eu usei aquele CC Cream hoje. Aí na próxima lavagem eu vou usar este shampoo e o condicionador. Aí dessa vez eu não passei a máscara da Miracle. Na próxima, eu vou passar a máscara da Lidscare, essa aqui, ó, Glitter. Glitter Cream, máscara capilar e efeito teia. Essa também já está acabando. Ó. Sempre intercalo assim. Nunca tem uma ordem certa. É só pra não gastar só um produto. Aí eu fico variando vários. E, assim, tá dando certo. Tá. Daí, além destes, o que eu estava usando anteriormente, o mês passado, que agora neste mês eu estou usando esses dois. No mês passado eu estava usando esses outros dois que eu vou mostrar agora. Na próxima eu quero usar estes, na próxima eu quero usar aqueles, tá? Mas todos que eu estou mostrando aqui são muito bons mesmo. Eu recomendo super vocês comprarem. Esse da Lidscare eu recebi da própria empresa, da marca mesmo da Lidscare. Recebi deles pra mostrar, pra testar e mostrar, falar se eu gostei pra vocês. E eu gostei muito. Já no mês passado eu estava usando a linha Luxo de Loiras, da Lowcase. Não sei se vocês se lembram, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o passo a passo dele. Vem o shampoo, tá? Que é sem sal. A máscara Power, que é o 2. Tá? O condicionador, que é o 3. E veio o creme super platinho, porque ele é roxo. Este aqui. 4. O passo 4, que é o finalizador. Então, no mês passado, aí eles estavam já bem no finalzinho. Aí eu falei, ah, eu vou trocar, senão vai acabar e eu não quero que acabe já. O que vocês encontram no link que eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar todos os links de todas as lojas pra vocês, caso vocês se interessem por algo que eu estou mostrando aqui. O alinha Truss, que é desamareladores também pra cabelos loiros, que é este daqui. O shampoo, aqui ó, da marca Truss. É Truss, 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 Truss. E o condicionador. E ele também vem a máscara, que ela é roxa. O shampoo e o condicionador são roxos, ó. Até pegou no meu dedo aqui. Todos têm um cheiro maravilhoso. Eu amo produtos cheirosos. Ó, vem lacrado, ele tá fechado aqui. Porque quando eu tomava banho, eu fechava. Ó. Ó, veio, eu usava estes três. A máscara, o shampoo e o condicionador e a linha Luxo da Lokenze. Então eu intercalava também. Não usava sempre o mesmo. Cada hora eu tava usando um, tipo um. Shampoo e condicionador são estes que eu mostrei agora pra vocês. Agora, pra tratamento, além disso, o que eu uso também. Pra manter a cor, o meu loiro, eu faço... Eu tonalizo meu cabelo, igual eu mostrei no vídeo. Eu acho que é o anterior a esse. Ou um dos novos que eu postei. Eu mostro eu tonalizando. Que é pra manter o loiro bonito, etc. Mas pra ele ficar com uma cor legal durante os outros dias. Eu procuro usar de amarelador, coisas desse gênero. É o White, da Tatiana Lobo. Porque o meu Violete e o Black acabaram faz um tempo. E eu fiquei com o White, que também já está acabando. Então, às vezes, eu passo este. E eu também uso o... este aqui, ó. Be Blonde Platinum Máscara Intensificador Hidratante da Leeds Care. Misturo com o creme branco ou máscara. Porque ele é bem escuro. Misturo e passo no cabelo. Eles vêm mantendo uma cor super bacana no meu cabelo. Estou gostando bastante. Depois que eu saio do banho, eu venho aqui no meu salão. E eu pego um Baby Cream, que ele chama Baby Cream da marca Agilize. Da linha da Agilize. São produtos de linha profissional. E eu gosto bastante. Acabo passando no meu cabelo porque ele tem um cheiro maravilhoso. E as funções também eu gosto bastante. Eu aplico este aqui. Tanto no meu cabelo, quanto em todos os cabelos das minhas clientes. Eu amo este produto. Ele é da Agilize, ó. Full Baby Cream, 10 em 1. Brilho tridimensional, fortalecimento, rejuvenescimento, proteção UV, hidratação, proteção diária, remineração, elasticidade, revitalização, proteção térmica. Quando ele está seco ou depois que eu seco, às vezes eu seco pra sair, faço modelo, etc. Eu venho com spray de brilho Shine Flash. Shine Flash, este daqui, que eu também comprei da mesma moça que vem de Agilize, mas é de outra linha. Ele é um spray de brilho, tá? Ele é maravilhoso, este Shine Flash. O cabelo fica cheirando. Cabelo, tipo, sei lá, um cabelo muito cheiroso. É cabelo de salão mesmo. Quando você sai do salão, você não fica cabelo cheiroso? Então, ele tem um cheiro maravilhoso. Não deixa oleoso e ele dá um aspecto de maciez delicioso no cabelo. Eu amo este Shine. E pra reparação de pontas, às vezes, meu cabelo tá meio estranho. Eu acabo passando um olhinho, que é o da Luxo. Ele também tem um cheiro muito bom. São estes os produtos que eu uso no meu cabelo pra manter ele sempre saudável, um cabelo bonito de se ver, sabe? Pelo que as pessoas olham e falam, nossa, cabelo bonito, um loiro bonito. Espero que tenha ajudado vocês a pensarem e me repensarem nos produtos que vocês estão usando, na forma que vocês usam também. Espero que gostem do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Porque eu uso muito... Eita, comi.